Eu convidei o trio caçaco, né, galego no trombone, Evandro e Pedro aí, ó, vem fazer uma cirandinha. Fulei! Vamos formar essa cirandinha! Fala meu Deus, que o caço não acho uma garota na volta do braço. Fala meu Deus, que o caço não acho uma garota na volta do braço. Fala meu Deus, que o caço não acho uma garota na volta do braço. Fala meu Deus, que o caço não acho uma garota na volta do braço. Quem quiser canta comigo, bata-na-na-na-na-na. Pode vir, pode chegar, ui-ai-ia. Eu me chamo Mestre Lins, bata-na-na-na. Sem fazer sede manchar E ainda hoje, ainda hoje é que a roda de prazo Parado meu Deus que um braço Acho uma garota na volta do braço Sarado meu Deus que eu faço Não for mais essa roda de serã outra volta do braço Parado meu Deus que eu faço Acho uma garota na volta do braço Sarado meu Deus que eu faço Acho uma garota na volta do braço Quem quiser canta comigo Pode vir, pode chegar Eu cantar a semana inteira E fazer se desmanchar E na hoje, na hoje, na roda de ar Fala meu Deus que eu faço, acho uma garota na volta do braço Eu preciso de retorno só no meio Bota um pouco pra eu escutar Oi, ai, ai Minha garganta vai embora Daqui a pouco eu vou parar E na hoje, na hoje, na roda de ar Fala meu Deus que eu faço, acho uma garota na volta do braço Fala meu Deus que eu faço, acho uma garota na volta do braço Agora ficou bonito Mano, começou a melhorar Minha voz está chegando É tão cedo eu vou parar E na hoje, na hoje, na roda de ar Oh meu Deus que eu faço, acho uma garota na volta do braço E na hoje, na hoje, no mesmo É tão cedo eu vou parar E na hoje, acho uma garota na volta do braço É tão cedo eu vou parar